A CIDADE NO BRASIL A Precete de Olivense, em Tomar, foi palco de uma iniciativa onde o Nabão esteve assim em plano de evidência e não pelas melhores razões. A poluição que tem assolado o rio, situação que se arrasta desde há vários anos, mereceu duras críticas dos intervenientes que não deixaram de apresentar soluções para a resolução de um problema que, concordaram, afeta a população na Bantina. António Filipe, por exemplo, fala em contradições entre o que é visto pela comunidade e o que é dito pelas entidades de fiscalização. Da experiência que temos há uma contradição evidente entre aquilo que as populações sentem e veem e cheiram, às vezes, e aquilo que são, pois, as consequências são retiradas disso pelas autoridades. Quando questionamos, muitas vezes, as agências, principalmente a Agência Portuguesa do Ambiente, bem-nos dizer que fizeram ações de fiscalização e não detectaram nada de mal, quando as populações detectam no seu dia-a-dia qualquer coisa não está bem. Portanto, há aqui, a nível das entidades fiscalizadoras, alguma coisa tem que melhorar nesse sentido. Depois, o regime sancionatório que temos para os atentados ambientais não é dissuasor. Nós temos situações em que o crime compensa, em que se uma empresa mesmo que paga uma coima, paga a coima e depois com a atividade de desenvolvimento pode lucrar mais do que aquilo que teve pagado pela coima. Portanto, enquanto assim for, enquanto não houver um regime sancionatório, dissuasor e aplicado, evidentemente que estes problemas vão continuar. Depois, há aqui um outro problema, independentemente disso, que é o de saber se as infraestruturas existentes, para dar conta, desigualdamente, com aquilo que são as águas pluviais e as redes de esgotos, se têm capacidade suficiente para aquilo que têm que aguentar. E aquilo que tem sido dito aqui é que não é assim e que as hectares existentes estão muito aquém daquilo que era suposto, em termos de capacidade, para evitar, de facto, a poluição do navão, quando chove muito. E esse é um outro problema que tem que ser enfrentado e que aí as várias entidades, aqui estamos a falar, quer dos municípios, quer do governo, têm que encarar esse problema de frente, fazer o diagnóstico correto da situação, ver quais são os investimentos necessários para resolver esse problema e quem os faz. É claro que há vários níveis de responsabilidade, se houver crimes ambientais, há responsabilidades criminais que devem ser assumidas, se houver infrações, a matéria administrativa, contorno nacional, devem ser assumidas as responsabilidades com o pagamento das coimas respectivas. Politicamente, são os cidadãos que têm que assumir também a sua responsabilidade no momento certo e pela forma que considera mais adequado. Eles também se demitem, não é? Também. Começou esta viagem, que terminou em Tomar, mas começou em Santarém, eu penso com uma reunião com o comando da GNR, ou não? Não, não. Então foi, não me diga que foi a deputada do Parlamento Europeu? Eu não fui. Tínhamos essa indicação? Foi, não, mas eu não, não. Isso nunca esteve no meu, para hoje nunca esteve no meu programa. Mas a viagem foi mesmo só para vir a Tomar? Foi só a Tomar, foi só a Tomar e vim diretamente da resolução de um outro problema na Assembleia da República, que tem que ver com os... Estive numa audição com a Secretária de Estado da Proteção Civil, por causa do Estatuto Profissional dos Operadores de Comunicações dos Codós, que é um problema que está por resolver, e logo que acabou essa audição vim para aqui a correr. Se por essa via for possível obter financiamentos, pode ser. Nós não excluímos, nós não excluímos, obviamente que nós não excluímos, bem pelo contrário, a possibilidade, se ela existir, de recursos a fundos comunitários, aliás, como se fez em Alcanena, embora os resultados não tenham sido, continuem a estar muito aquém daquilo que seria necessário, mas houve investimentos com recursos a fundos comunitários para procurar colmatar os problemas provocados pela indústria de cortunos. E, portanto, aí houve recursos a fundos comunitários. E, portanto, havendo essa possibilidade, nós, obviamente, nunca excluiremos. E isso é uma matéria que, obviamente, convém ver com o Governo quais são as possibilidades de financiamento para resolver este problema. Não excluímos nenhuma. Sandra Pereira, deputada no Parlamento Europeu, disse qual será o papel do PCP neste dossiê, prometendo pressão junto de diversas entidades. Sendo mais uma competência nacional, quase local, não é? Aquilo que podemos fazer também é fazer uma intervenção à Comissão Europeia. Muitas vezes, também, o que acontece é que, chamar a atenção para este problema, às vezes até em plenário ou em debates que possam existir, portanto, nós daremos voz às preocupações desta população, ainda que seja uma questão mais nacional, não é? Mas aquilo que for preciso, se virmos que a nível nacional, muitas vezes aquilo que fazemos é isso, é até fazer pressão nas instituições europeias, porque depois as próprias instituições europeias podem questionar, mas sendo uma questão eminentemente nacional, a gente também não confunde as questões de soberania, não é? Muitas das nossas preocupações agora prendem-se até com o próprio quadro financeiro plurianual, não é? Que arranca agora e que, por um lado, se aumenta, como eu disse, as despesas do militarismo, reduz as despesas para a agricultura, que é um setor que é fundamental, sobretudo até para, no interior do país, não é? Que tem de ser com políticas agrícolas, que se mantenha aquela população, é essencial políticas agrícolas que mantenham o interior do país, que a agricultura seja uma atividade rentável no interior do país, por um lado, isso, por outro lado, também a própria questão da coesão territorial, não é? Políticas que, e aí também a coesão territorial, o papel que a agricultura tem também nessa coesão territorial. Agora, mais recentemente, as questões que nos colocam muito relacionam-se com a vacinação, obviamente, não é? E aqui nós, aquilo que temos defendido é que Portugal possa, tal como outros países da União Europeia, diversificar a aquisição de vacinas. Estamos agora com este problema da AstraZeneca, que aquilo que está a provocar na população é desconfiança. Há pessoas que já dizem que não querem tomar a vacina porque, se for aquela, não querem tomar. E, portanto, até aí... E, por outro lado, há outras que ainda não entraram no nosso país. Ainda não entraram. Se calhar por decisão política. Por decisão política, porque a EMA ainda não as aprovou, mas Estados-membros, como a Hungria, como a República Checa, como a Eslováquia, já aprovaram, por exemplo, a vacina russa. A Hungria aprovou também uma vacina chinesa. A França e a Alemanha, neste momento, também se preparam para adquirir a vacina russa, porque, de facto, se não se compreende esta estratégia de vacinação, está a falhar. As multinacionais farmacêuticas têm falhado tudo aquilo que são os prazos e é inaceitável. Eu julgo que houve uma notícia no último mês que dizia que a este ritmo de vacinação nós vamos atingir a tal imunidade de grupo, ou 70% de vacinação, no outono de 2022, ou seja, daqui a um ano e meio, mais ou menos. Não pode ser. É também fundamental. Eu julgo que aqui Portugal teria um papel importante, como Presidente da Comissão do Conselho da União Europeia, fazer pressão para o levantamento das patentes, para que houvesse a produção em massa destas vacinas e que nós próprios, o nosso país, Portugal, tivesse também esta capacidade de produção das vacinas. Porque até temos um laboratório de medicamento e, portanto, era fundamental que nós também começássemos a produzir vacinas. Eu ando pelo país e a raiz de todos os problemas que as pessoas me colocam neste momento é sempre a mesma, as cacias de vacinas. E, de facto, não pode ser com estas políticas de confinar, desconfinar, depois voltamos a confinar, a sociedade não aguenta. Portanto, aquilo que há uma esperança é que a vacinação é massa, que não está a acontecer. E, de facto, não pode ser com estas políticas de confinar, não pode ser com estação. E, de facto, não pode ser com estação.